Com a união entre MAPA, Ministério de Minas e Energia e a Única, que é a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, o setor sucro-energético vai doar álcool para a fabricação de gel e a solução do álcool 70 para a asepsia de estabelecimentos da rede pública de saúde. Olá, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui recebendo a visita do presidente da Única, meu amigo Evandro Bussi, trazendo aqui uma doação do setor sucro-energético do Brasil de álcool para a produção de álcool gel e o álcool 75, que é altamente desinfetante. Trazendo essa oferta para o setor público para suprir as necessidades que hoje vive o setor da saúde no Brasil. Quero aqui também enfatizar a presença do Ministério de Minas e Energia, doutora Marizete, do nosso ministro Bento, que não está aqui hoje. Enfim, e nós ficamos muito agradecidos, Evandro, por essa oferta, neste momento tão preocupante que vive o mundo e, em especial, hoje, o Brasil. Ministra, a Única e as suas associadas sentem que esse é o seu dever, nesse momento, contribuir, como todos e tantos estão contribuindo com o Brasil nesse momento. A gente sabe que a prevenção é a melhor arma contra o coronavírus e o álcool, tanto em formato gel, quanto nessa fórmula de 75%, é altamente desinfectante. Isso vai servir para as casas das pessoas, para a saúde pessoal delas, a sepsia pessoal delas e também hospitais, postos de saúde, locais que acabam tendo uma grande circulação de pessoas. Então, é uma honra para nós, nesse momento, cumprir esse dever cívico de brasileiros pensando uns dos outros. Eu quero agradecer, Evandro, em meu nome e do Ministério de Minas e Energia, essa oferta, essa doação. Nós já passamos isso para o Ministério da Saúde e o governo brasileiro agradece a esse setor tão pujante que, neste momento de crise, pode ajudar o povo brasileiro. Muito obrigada.